Música Olá, eu sou o Yuri da Cunha e este é o Resumo da Semana. Assistentes sociais participaram de uma roda de conversa no Palácio Pedro Ernesto com a vereadora Luciana Novaes. Os profissionais apresentaram as principais reivindicações dos centros de referência do município do Rio. E estiveram presentes no encontro profissionais dos CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, e dos CREAS, os Centros de Referência Especializada em Assistência Social do município. A infraestrutura precária dos equipamentos é uma das principais reclamações desses profissionais. Nossa necessidade seria de mais um CREAS no território para de fato a gente fazer o trabalho que se propõe. A principal demanda é dar conta desse aumento do número de pessoas vulneráveis na cidade do Rio de Janeiro, reestruturar os serviços de assistência social na cidade do Rio de Janeiro para que mais pessoas possam ter acesso. Nós aprovamos, inclusive, aqui na Câmara, uma verba para que sejam feitas melhorias nas estruturas e acessibilidade também, porque muitos desses CRAs nós temos feito diversas fiscalizações e não têm acessibilidade. A Câmara Municipal ganhou esta semana a Comissão de Representação do G20, o evento que vai reunir líderes mundiais em novembro, aqui na capital. Os vereadores Pedro Duarte e Atila Nunes foram escolhidos vice-presidente e relator da comissão, respectivamente. O G20 foi criado em 1999 para discutir a economia global, os acordos de livre comércio e modos de buscar o equilíbrio da economia mundial. Inicialmente, era restrito aos ministros das finanças e aos diretores dos bancos centrais, mas desde 2008, os chefes de Estado e de governo assumiram a liderança das discussões. A Câmara Municipal acompanha de perto os preparativos para o Grande Encontro, que reunirá as 19 maiores economias do mundo aqui na cidade, nos dias 18 e 19 de novembro. Nós, enquanto membros do Poder Legislativo, nós como fiscalizadores, a gente participa desse projeto de organização desse evento que tem que ser, que tem que dar certo, que é o Espelho do Rio de Janeiro. Vereadores derrubaram o veto do Poder Executivo à substituição de ônibus convencionais por elétricos na cidade do Rio. Esse foi um dos temas debatidos na sessão plenária de terça-feira. A votação dos parlamentares começou com a análise dos vetos do Poder Executivo. Dois foram rejeitados e seguirão para a promulgação pelo presidente da Câmara Municipal. São eles o que declara o concurso Comida de Boteco, Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade do Rio e o que prevê uma política sustentável de substituição da frota de ônibus do transporte coletivo de passageiros por veículos elétricos no município, os chamados veículos verdes, com zero emissão de poluentes. Por maioria absoluta, os vereadores mantiveram o veto parcial que trata de adequações na disciplina normativa de isenções do IPTU, que concede benefícios fiscais de IPTU e SSQN e ITBI destinados à revitalização do entorno da Avenida Brasil. O sistema prisional do Rio de Janeiro foi tema de debate público no Palácio Pedro Ernesto. A iniciativa foi da vereadora Mônica Cunha. O Rio de Janeiro tem aproximadamente 50 mil pessoas no sistema prisional e a maior reclamação dos familiares é a falta de acesso à informação. Foi pensando nisso que a ONG Eu Sou Eu criou a plataforma Comune Cárcere. A plataforma vai ajudar na reinserção social, uma vez que ela diminui a peregrinação dos familiares em busca de informações. A gente não tem só que tratar dessa luta na rua, enquanto militante, enquanto movimento social. Aqui também. Não é a casa do povo? Então é a casa do povo que tem que estar o povo. Na sessão extraordinária de quarta-feira, o parlamento aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei que beneficia artesãos na cidade do Rio de Janeiro. Os parlamentares iniciaram a primeira sessão extraordinária com a votação de vetos do Poder Executivo. Dois foram rejeitados e serão promulgados pela presidência da Câmara Municipal. Entre eles estão o que determina a criação de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo e o que proíbe as bolhas infláveis na orla do rio. O equipamento só será permitido em parques aquáticos e outras áreas restritas e com acompanhamento de profissionais aptos. Em locais públicos, caberá à Prefeitura fiscalizar e apreender o material em caso de descumprimento. Das 45 propostas que estavam na pauta, apenas uma foi adiada. Quatro foram aprovadas em segunda discussão e vão para a sanção do prefeito Eduardo Paes. No total, 40 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e voltarão para a aprovação. Entre eles, o de número 1179, de 2022, que teve a votação acompanhada por artesãos e artesãs na plateia. A proposta institui o Circuito Carioca de Economia Solidária no município do Rio. Após um intervalo de uma hora, foi aberta uma segunda sessão extraordinária. Por maioria simples, os vereadores aprovaram em segunda discussão projetos de decretos legislativos que concedem seis títulos de cidadã e cidadão honorários do município do Rio de Janeiro. Os seis anos das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram lembrados com uma série de atividades. Uma delas aconteceu na escadaria do Palácio Pedro Ernesto. Uma faixa foi estendida na entrada da sede da Câmara Municipal. Durante um ano e três meses, foi aqui, no Palácio Pedro Ernesto, que Marielle Franco trabalhou. O ato foi organizado pela vereadora e viúva de Marielle, Mônica Benício. O marco de seis anos, ainda sem resposta, ter que superar a própria dor de um momento como esse, não poder sequer viver o luto em paz, isso também é uma outra violência. Marielle Franco tinha 38 anos e foi eleita. Em 2016, com 46.502 votos. Outros vereadores, deputados estaduais e federais e representantes do movimento de familiares vítimas de violência letal do Estado também participaram do ato nesta quinta-feira. Depois de dois anos de trabalho, a Câmara Municipal encerrou a tramitação da Lei Complementar, que trata da revisão do Plano Diretor do Município do Rio. A lei estabelece regras urbanas e ambientais para os próximos dez anos. Na sessão extraordinária de quinta-feira, os vereadores analisaram 107 vetos do prefeito. 77 foram rejeitados. Eles serão promulgados pelo presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado, e passarão a fazer parte da lei. Os trechos de vetos rejeitados pelos vereadores serão incluídos na Lei Complementar 270, de 2024, que entrou em vigor no dia 17 de janeiro e que passam a integrar o Plano Diretor válido para os próximos dez anos. Eu acredito que a cidade vai ganhar bastante a partir desse momento em que estaremos hoje já finalizando essas votações. É muito bom, enfim, darmos um ponto final na discussão do Plano Diretor para que a cidade do Rio de Janeiro tenha uma legislação moderna, unificada. 30 vetos do prefeito foram mantidos, entre eles a emenda que trata de prioridade para grupos vulneráveis em programas de locação social, ao trecho que proíbe a instalação de ferros velhos em zonas residenciais e de conservação, e o veto à licença para clubes de tiro, que pretendia permitir atividades em zonas onde há permissão de comércio e serviços. Essa condução democrática, transparente, fez com que chegássemos a um texto que seja um avanço para a nossa cidade. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal realizou uma fiscalização em Madureira, um dos principais polos comerciais da capital. Além da tenda montada para realizar os atendimentos à população, houve a distribuição de exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Vou ler aqui, item por item, para ver meus direitos. Neste Dia Mundial do Consumidor, o trabalho itinerante tem o objetivo de atender o maior número possível de pessoas que, por muitas vezes, encontram dificuldades de garantir seus direitos. A empresa com o maior número de reclamações é a Light. Os órgãos de defesa do consumidor servem também para proteger os lojistas. Sem dúvida também. É por isso que os lojistas também têm que estar com ele na mão, sempre estudando, tendo ele e repassando isso, multiplicando também esse conhecimento. A comissão realizou no último ano quase 2 mil atendimentos contabilizando as ações itinerantes, os atendimentos presenciais na sede e online. Essa ação itinerante é muito bom, porque às vezes as pessoas não têm como telefonar, não têm como ir até a Câmara, porque lá também nós fazemos um atendimento. Então, esse itinerante é excelente. O vereador Felipe Michel conduziu a cerimônia de encerramento da Semana do Consumidor, realizada no Palácio Pedro Ernesto. O evento do Governo do Estado tem parceria da Câmara Municipal. Foram realizados três painéis de discussão. O primeiro foi dedicado ao papel da mulher na relação de consumo e à influência do público feminino no mercado. Os desafios e necessidades enfrentados pelo consumidor com deficiência também foram abordados. É fundamental que o judiciário atue, porque infelizmente o consumidor ainda no Brasil não é tratado com respeito que ele deveria ser. A Superintendência de Defesa do Consumidor tem uma coordenadoria especializada em atender os casos que envolvam o público feminino. E nessa coordenadoria que está sob o meu comando, nós vamos ter uma abordagem inclusiva e acessível. Outros dois painéis também foram realizados no plenário da Câmara do Rio. Cada vez mais a gente defender o consumidor carioca e também conscientizar a população. E o resumo da semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e um ótimo fim de semana. Até mais!